Um brasileiro morre a cada dois minutos com covid-19, dados que justificam a ansiedade em torno da nova mudança no comando do Ministério da Saúde. Ao longo do primeiro dia de Marcelo Queiroga, o paraibano, ministro, ficamos em estado de espera, olhos, ouvidos e coração abertos para a sinalização da saúde sob nova direção. Suspiramos aliviados ao ouvi-lo defender o uso de máscaras e a necessidade urgente de vacina. O protocolo óbvio ululante no mundo inteiro, mas não aqui no Brasil negacionista de Bolsonaro, o que explica muito como chegamos ao fundo mais profundo do poço pandêmico. Neste Brasil, o presidente dissemina supostas pesquisas sobre malefícios do uso de máscara e suscita medo sobre os efeitos colaterais da vacina. O primeiro dia de Marcelo Queiroga, negando o negacionismo, foi mais rasteiro, parecia promissor. Parecia. Ele tratou de acabar com a ilusão, afirmando que estava ali para dar continuidade ao trabalho do Pazuello, pois, abre aspas, a política é do governo Bolsonaro, não é do ministro da saúde. Ou seja, Bolsonaro continua ministro da saúde e que Deus nos ajude. Porque ele, Jair, até vai pagar por todo esse sangue derramado em função de sua incompetência e desumanidade. Mas seguiremos acordando todos os dias com medo de que virá a prova morta do seu genocídio. Mudaram a carroça, mantiveram o burro, carregando o Brasil para o precipício.